Meu amor De madrugada pego meu carro e vou andar sem rumo Passo bem longe da sua rua Mas tudo que vejo dá saudade sua E eu que nem medo, tô me embriagando Eu tô fugindo dos amigos por enquanto Tô me escondendo pra ninguém me ver chorando E o que é mais doido é acordar dormindo e me trancar em casa Fico olhando as fotos e revendo os vídeos Com os olhos em brasa, enchendo outra taça E ao cair da noite eu tomo coragem, pego o telefone Só que me lembro que eu apaguei seu nome Meu amor, vou manter distância Pra não correr o risco de ver você se envolver com outra alguém Só de pensar que vai de nada não Não, 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 não De madrugada pego meu carro e vou andar sem rumo Passo bem longe da sua rua Mas tudo que vejo dá saudade sua E eu que nem medo, tô me embriagando Eu vou fugindo dos amigos por enquanto Vou me escondendo pra ninguém me ver chorando E o que é mais doido é acordar dormindo e me trancar em casa Fico olhando as fotos e revendo os vídeos Com os olhos em brasa, enchendo outra taça E ao cair da noite eu tomo coragem, pego o telefone Só que me lembro que eu apaguei seu nome E ao cair da noite eu tomo coragem, pego o telefone E ao cair da noite eu tomo coragem, pego o telefone Só que me lembro que eu apaguei seu nome E vou dormir com a solidão que me consome Uh, 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 uh Obrigado.